Sou um monte de merda, peguei aqui fora Estou aqui E vai subir pra vocês, rapaziada Adiós, dá uma tonjada já Dá-me, rapaziada E aí? Impícia Impícia Brotou no presentório O bocão aplica Impícia Impícia Brotou no presentório O eménor aplica Ah, não, né? Tá, vamos voltar lá Tá gravando? Comprou uma estrada agora? Comprou um minado O que o conhece? O Pe... Pepe Linha E aí, ó E aí, ó Basta esse vídeo aí, pô Pega abaixo isso aqui, ó Vira a mão dali, porra Caralho Só pra rapaziada ver como é que tem o carro Tá indo aí fora Vindo, vindo, vindo aqui, ó Vindo, vindo aqui, ó Tá indo aí fora, tá indo aí fora, tá indo aí fora Cala a boca aí, ó Tô bom que eu Tô bom que eu passar Você não ia falar, e aí, ó Respirar pra falar, e aí, ó É verdade, bota um sino Não tô bem do nada, rapaz Olha só gostou É feio do caralho Ó, esse viado falou que ia entrar no mercado Fiz aqui, ó Vamos ver se ele tem coca agora Vamos ver se ele tem coca lá Tá indo aí fora, ó Pega aluno, caralho Pô, acho que o carro tá pifando Acho que o carro tá pifando Ó, o carro tá pifando O carro tá pifando Nesse carro tá pifando pra nós aí, ó Ó aí, ó O carro tá pifando É lixo É É até a mataneta na porta É da p... Aí são os co... Aí o Nilson Osara, vai ter que servir, ó Vai ter que servir, ó Vai ter que servir, ó A Lopes em bota assim, ó A Lopes em bota assim, vida louca pra caralho Eu sou a lei Eu sou a lei É melhor eu não botar aqui, caralho Tá, 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 tá Porra, ó, ó Chamou, chamou Um por... Um... Chamou, ó Chamou 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 pro pau Chamou pro pau, rapaziada Correu? Correu O que é o seu bonito? Que o que é esse cara? Como é que eu sei o mesmo do cara? Já quase deu cagonde, hein? Hahahaha E aí, ó Vamos ver aqui o vidro aqui, ó Rapaziada, tem que... Puxa com a mão bem na frente ali Que é... É... É digital, só que é digital da mão Puxa a porra! Ó, ó, calma aí, ó Fica aqui Fica digital Puxa a porra de entwickelt aí, cara Puxa aí, ó Ó, digital, ó Ainda acalma, ó Cacete, vam Aí, ó Duas mãos, três mãos Perguei um vidro, ó Ó Com maple Tem de descer de volta Puxa mais na frente Vai Isso, vai Aé, aé! Desdau com um porra Não ta gravando? Não, ta gravando sim Tá, porra Mostra o estado do mundo E aí, ó Qual é a boa do carro? Qual é a boa do carro? Fala mesmo aí, ô! Fala a boa do poçante aqui, ô! Esses carrinhos pretos não pegam a pau, ó! Fala a boa do poçante, ó! Fala mesmo! Que da porra! É segurizado! Vai ver só é segurizado! Se não é pra lá a gente nem sai de casa! Pera da puta! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Aqui, ó! A blusa mais foda da internet, cara! A blusa mais foda da internet! Minha câmera não é igual àquela ali, então eu vou gravar mesmo! Tem placa assim, ó! Só que a minha câmera não é igual! Aqui, ó! Ô, o alicate! O que é o alicate? O que é o alicate? Aqui, ó! Ô, o carrinho! Você quer o carrinho? Aqui, ó! Não dá! O que é o alicate? É, cadê? O arregão, ó! 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 Vamos lá, então! O arregão, ó! Dá, dá que aluno, então! Você não trouxe a ferramenta! Bota no gorelê aí! Ai, cê fodeu! Pegar a fechinha! Ai, cê fodeu, ó! Tô lindo, ó! Tô lindo pra caralho, ó! Cê fodeu aqui. Tchau!